A CIDADE NO BRASIL Ela disse Portadores da paz e do amor, para o seu bem sobre a terra, anseiem pelo céu, porque no céu não existe nem tristeza e nem ódio. Por isso, filhinhos, decidam-se de novo, pela conversão e a santidade, reinar em suas vidas. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Essas foram as palavras de Nossa Senhora nesta data. A paz de Cristo esteja com todos vocês. A paz de Cristo esteja com todos vocês.